Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí do Seven Days to Die E, nesse episódio aqui a gente vai fazer o que? Não sei, brincadeira, a gente vai continuar aí a... Nossa, peraí que eu fiquei... A gente vai continuar aí a procurar, né? Caramba, aí, rapaz A gente vai procurar, continuar procurando aí, né? As Calipers, que hoje, meu Deus do céu Nunca demorei tanto tempo pra encontrar as Calipers Nunca? Olha a tanta cidade que a gente já olhou E a gente vai ter um longo caminho pra voltar, hein? Olha isso daqui Nossa Isso só prejudica ainda mais, né? A gente vai ter que voltar mais rápido pra nossa casa, né? Mas a gente vai voltar isso aí A gente vai voltar pra nossa casa, né? Vai começar a voltar no episódio que vem Principalmente porque a gente também já está com fome Eu não trouxe nenhuma comida, né? E a nossa munição aqui já está acabando E tu diz... Zá, zá, zá Meu Deus Ó, temos Breve aqui Opa, tem um veadinho ali Legal Dá aquela deitada aí, rapaz Vamos usar um pouco da pistola aqui Tentar acertar de preferência, né? Legal Essa pistola aqui é boa Boa É boa, mas, né? A gente não está com o nosso Puffer Coat Porque ele está aqui, né? Agora que eu... Estava lembrando dos episódios passados que a gente está morrendo de calor Mas eu falei, pô, caramba Agora que eu parei pra pensar Falei, será que eu estou usando até agora o... A... Puffer Coat lá? Aí não está, então, beleza Então não fui burro o suficiente para tal Legal Aqui, vamos pegar a gasolina, né? Como vocês já sabem Sempre peguem os barris primeiro aí, antes de tudo Você viu o zumbi? Ignora o zumbi por dois segundos Vai lá pegar o... O barril Porque senão você terá uma... Uma festinha aí bem rápida pra você Por quê? Porque o zumbi vai respawnar Né? Você também Só que você vai ter um longo caminho pra chegar até onde você está, né? Oba E a propósito Eu vou levar essa pessoa lá com a gente, tá? E você não mata os zumbis Os... Os ferros bem fácil Do jeito que a gente mata isso daqui Esses carinhas normais aí não, tá? É bem óbvio Vocês já viram no episódio passado Nos episódios passados, aliás, né? Que os ferros não são brincadeira Você viu o quanto de tiro que a gente teve que estar de 12 Na face deles, né? E mesmo assim, né? Não resultou em nada Beleza Aqui, olha, legal Aqui, aqui Ahn... Eu tô querendo jogar uma coisa fora já faz tempo que eu não lembro o que que é Ahn... As pedras As pedras Beleza Aqui, vamos ver Bastante brass Vamos ligar aqui a lanterna Ahn... Iron Ahn... Hunting rifle pra lá Isso aqui vem pra cá Pega de volta E eu não quero... Onde que eu deixei a... Foi aqui? Ué? Ah, foi aqui Nossa Podia jurar que tinha sido ali dentro Mas beleza Nada ali, aqui Nada Aqui Nada Cheio de nada, né? Claro Cheio de nada Vamos ver o que temos aqui A gente também tá precisando fazer Olha, isso aqui é uma work instinct tools E... Nada All your parts Hum... Tchau Vem pro papai E aqui, vamos ver Ahn... Ahn... Scrap aqui E... Um negocinho aqui Eu não esqueci de você, não Pra falar a verdade, eu nem lembrei de você Ahn... Ahn... Nichols, né? Nichols map O que a gente pode fazer aqui? Hum... Vamos deixar isso aí quietinho por enquanto Beleza Vamos tomar isso aqui Por quê? Porque isso daí dá... Comida, né? A gente precisa de comida Vamos carregar o combustível aqui Agora a gente pode pegar lá o negócio Que está dentro da maletinha, né? Ahn... Legal Depois eu acho que a gente vai fazer um episódio aí Só de caça ao tesouro O que vocês acham? Legal, né? Eu vou deixar isso aqui aqui Isso vai pra lá Uh... Isso aqui vai ficar por aqui mesmo, né? Mas vamos pegar Vamos colocar aqui We might as well Do this, né? Opa, sem bom não Eu não quero mexer com favorito Nisso aqui Tchau Refill A gente já Usou o combustível Joga pra lá Isso aqui vai pra cá Que a gente não vai usar mesmo, né? Isso aqui também a gente não vai usar Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E parece que é mais nada Isso aqui é o quê? Esse MG Parece a .44, né? E reaproveitamento de... De... De dados, né? Digamos assim De recursos, né? Beleza A gente vai Mexer nessa... Opa Mais um aqui, ó Nossa Spraying bullets All over The fucking place Aham Opa Toma na boca Obrigado por essas pílulas aí Mas eu vou deixar a pistola aqui, ó Beleza Vamos então continuar aí Vamos apagar essa luz aqui Podem ver que a bateria foi pra 99 Agora só porque eu falei Ela foi pra 100% Como esse jogo adora De me contrariar, né? Se você deixar isso aqui ligado Você pode deixar isso aqui ligado Que eu já fiz muito isso aí De noite Deixa ligado desse jeito aí A luz E... Supondo aquela ali é a nossa casa, né? Eles estão atacando toda a casa ali Você pode pegar a moto E sair correndo pra cá De preferência antes deles te ver, né? Você consegue atirar neles de longe Olha o tanto de... De bolinha no mapa ali, né? Eu vou marcar essa cidade aqui como... Passar aqui Passar aqui Passar aqui Sei lá Meu Deus Desesperei ali Dois segundos ali Desesperei Tem ataque de pânico ali Aham Vamos ver pra... Que mais a gente pode ir aqui, né? Aqui Apagar aqui, ó Foi pra 99 de novo Você apaga a luz E só anda com a moto Que ele regenera ali, né? A... A bateria, né? Beleza Aqui é um banco Aquilo ali é uma loja Mas a gente já foi ali, né? Ok Vamos ver... Não, isso aqui é uma casa, nossa Tá, vamos pra cá então de novo Mas isso daqui é um banco Opa Temos Three Stumps Que é sempre bom olhar Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente encontra Eu queria as Calipers, né? E acabei de atropelar o zumbi ali Perder Um pouquinho do motor A impressão Minha motor tava noventa e dois E foi pra noventa e três Assim do nada Hum... 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 Interessante Interessante Não deveria Fazer isso, né? Mas tudo bem, né? Beleza Vamos ver se a gente acha A gente já passou uma Workstift Tools aqui Ou eu tô... Charopão Que eu não via Workstift Tools aqui Eu sei que a gente marcou uma ali Que era a Shotgun Messiah A gente... Não, a gente viu a Shotgun Messiah Não foi a Workstift Tools, né? Não, eu acho que não Será que não tem Workstift Tools aqui? Difícil não ter, hein? Difícil Olha essa casinha aí Hum... Isso aqui é... Aqui é... Workstift Tools Maravilhas Mas a gente não passou Legal Como é que eu sei? Nenhuma porta quebrada E principalmente Esses negócios aqui Não estão mexidos, né? E claro Como vocês já conhecem Vamos Tirar aqui uma Thumbnail Aqui, né? Deixa eu pegar Esse daqui Vamos ver Gunpowder Blunderbuss Sammall Pra que que eu entraria Pela porta? Eu deixaria a porta Pros zumbis, né? Eu vou fazer o mais difícil Mais difícil? Por quê? Fazer isso aqui Por quê? Porque eu... Com duas porradas ali Na porta Eu quebrava a porta, né? E aqui eu tive que dar quatro Ipa! Isso aqui é uma... Ipa! Nossa, eu nunca falei isso Isso aqui é uma... Wandering Horde Eu acho, hein? Parece Pelo menos que é Nossa, adeus cabeça Where's your head at? Né? Não é pra você pegar Esse tapa em mim, não Não, sai, sai, sai Não, tira aqui pra pegar os dois Eu tenho raiva disso aqui Porque você... Ele não para de carregar Eu tenho muita raiva disso aqui Shotguns 30 Por exemplo Eu podia dar um tiro E trocar pra minha marreta Né? Mas eu não posso Por quê? Porque o cara tem problema Aqui toda vez que ele atira Ele tem que carregar Ele deve ter algum tipo de... De problema De trauma Que na hora que ele precisou atirar Ele esqueceu de carregar Então toda vez que ele atira Ele quer carregar logo Só pode ser isso Aham Tirar aqui que vai pegar os dois Aham Mais um tiro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, mais uma olhadinha Opa Gropou pigs ali, hein Vai pra trás Isso aqui é peers Pears, né Eu falei peers Tchau Pare de reclamar Joga esse sanduíche no chão O pior é que a gente pode comer o sanduíche ali, né Ai, 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 sai, 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 sai Ô caramba Eu peguei o sanduíche A caceta do sanduíche de novo, né Tchau Bom, a gente na verdade pode comer até o sanduíche, né Se a gente tiver com muita falta de comida, né Vocês já sabem que Mais uma coisa que a gente pode perder É um pouco de wellness, né E... Um pouquinho ali de... Bastante, aliás, né Da nossa estamina A gente não tá usando melee mesmo, né Pelo menos por enquanto, então Não ligo E o bom dessas bags aí É que a gente vai... Ganhando... É... A vida de volta, né Que ele dá seis de vida E eu não falei nada Mas vocês viram a perninha da... Da enfermeira ali, ó Fez um toots, toots monstro ali Legal, vamos ver aqui Aqui não tem um monte de nada Aqui já temos... É uma stack ali, né De... O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um... Negócio de matar pigs De matar porcos Vamos ver aqui Vamos, por favor Que essa abençoada... É... Loja tenha... As calipers, né E já foi uma chance ali Das... Oito ou dez chances Que a gente tem De encontrar aqui E esses zumbis fazendo barulho Aqui não me encheu De saco Vamos matar eles E outra também, né Eles tão fazendo barulho E eles ficam chamando Os zumbis por perto, né Que dicas de passagem Fazer um sistema desse É bem fácil De programação, né Desse jeito, eu quero dizer De... Quando você vê um bicho Quando um bicho te vê Ele alerta todos os outros, né O sistema é bem fácil De você fazer Que eu já fiz, né Eu já falei pra vocês Que eu já mexi com Programação de jogos e tal Eu posso dizer que isso é bem fácil Vocês querem que eu Vale pra vocês Qual que é a lógica De programação por trás disso? Querem? Tá Bom Basicamente é isso aqui Na verdade O zumbi que tá longe de você Ele não vai te ver Não? Vai me ver? Não O que vocês acham Que o zumbi vai fazer? É óbvio É só vocês pensarem um pouquinho Vou dar um minutinho Pra vocês pensarem Não, passou um minuto Mas já o tempo acabou Bom Basicamente é o seguinte Tem... Esse zumbi aqui Supostamente ele já está morto Mas assim Vamos falar que ele está vivo E tem um zumbi ali No lugar das cervejas ali Esse zumbi me viu Certo? Aquele não me viu Esse acabou de me ver Então ele O behavior dele Se torna agressivo Vamos colocar desse jeito O behavior dele É... Vai estar o que? Em ataque Aquele ali Ele está olhando pra parede Ele parou Teve um movimento aleatório Que ele faz a cada 5 segundos Que é andar pra algum lado Aleatoriamente Pular também Sei lá E ele virou Pra frente E viu esse zumbi Me vendo Certo? Portanto Aquele zumbi Ele não me viu Mas ele viu Esse zumbi O que viu ele Portanto Ele vai entrar em modo de agressão Por causa desse E esse está me vendo Conforme aquele chega perto Os dois vão acabar me vendo Entendeu? Então basicamente é isso Esse é um sistema de... Claro Essa aqui é a lógica só Da programação Não que é a programação Óbvio que não é a programação Mas basicamente é isso Na verdade O de trás Ele não vai te ver Aleluia Irmão Olha o que encontramos aqui As motherfucking calipers E uma palha Vocês sentem Encontramos a pá Encontramos a pá não Encontramos as calipers Maravilha Olha só Virei cantor de ópera agora Que beleza Aleluia Eu acho que a conversa De programação Que eu adoro Diga-se de passagem É Deu sorte hein Aleluia Essa aqui é a cidade Abençoada mesmo hein Isso daqui é uma cidade Abençoada mesmo Que delícia Que delícia Que delícia Maravilha Deixa eu até esboçar aqui Minha felicidade Mais uma vez Ô beleza É disso que eu tô falando Rapaz Calipers Praticamente já zeramos o jogo Já então Pegando as motherfucking calipers Maledeta das calipers 3, 2, 3 episódios Sei lá eu Procurando Essa danada aí E a gente agora Finalmente Encontrou As calipers E agora Você quer ver Do jeito que eu sou sortudo Essas caixas todas aqui Vão dropar calipers Quer ver Claro que não Literalmente né Mas Mas enfim Ó é Auger Vamos pegar Tchau tchau E essa dá bastante Feva Marretinha ali né Marretão Aliás Scrap Aí caso você Opa Tucson Dice 7 Mas olha que beleza A gente encontrou a Tucson Dice 7 Pra que que serve? Eu sei que serve pra você colocar na forja Mas eu não tenho a menor ideia Pra que que Você usa isso aí Pra qual receita Mas pra alguma coisa você usa Legal aí Encontramos tudo aqui Isso aqui então é Foi a cidade abençoada De fato né Beleza Deixa eu mexer aqui Vamos ver Temos uma shotgun Terrivelmente horrível aqui Eu vou colocar aqui Mas eu vou dar Assemble nela Ou seja Eu vou tirar as 8 munições Que estavam dentro da arma E vamos pegar isso aqui E adivinha só O que que a gente vai fazer? O que Diego? Eu também não sei E Beleza A gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar É Pra nossa casa Beleza? Por que? Porque simplesmente Já está na hora É hora de dar tchau Né? É hora de dar tchau Deixa eu Eu Dar um assemble Nisso aqui E eu quero A auger Auger Assemble É Handlebars É Cadê o outro negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Aqui E uma Small engine Né? Aí a gente vai conseguir Fazer uma auger A nossa Primeira auger Né? Que eu não me lembro Se a gente fez uma auger Ou não Mas Aí está a auger Né? Isso aqui a gente colocou Passar aqui E finalmente Olha só o caminho Que a gente vai ter que fazer Pra voltarmos ali Até a nossa casa Né? Ai meu Deus do céu Aleluia Encontramos as Calipers Vamos colocar Até aqui Um ponto Que são 8,1 Que fucking Lômetros Até chegar na nossa casa Que eu acho que é pra lá Né? É pra lá Ah A bandeirinha nem está Aparecendo mais no mapa Ali E vamos tentar Tirar algumas horas Do caminho Até chegar lá Mas a gente vai voltar Nessa cidade sim Tá? Pra terminar de lutear aí Fazer alguma coisa Sei lá o que Né? Mas a gente vai passar aí sim Pra terminar simplesmente Ali de procurar Né? É Aquela cidade ali Né? Eu não gosto de procurar Como vocês sabem As As Cidades Queimadas Né? Porque elas Geralmente nunca tem nada Tipo assim Quando eu falo que não tem nada É que a chance de lute delas É a mesma chance de lute De qualquer lugar Porém Como As A A chance Digamos assim De spawnar Casas queimadas É muito maior Ou seja Automaticamente O lute Né? A chance de lute Daquelas casas Se tornam Ruins Né? Então Não sei Eu acho que não é legal Explorar Não vale o tempo Sabe? Não vale o tempo De você procurar lá Não Que você não vai encontrar Esquematics Né? Não que você não vai encontrar Sei lá Pedaço de arma Né? Que diga de passagem Aquelas hidden stashes Que eu tanto falo pra vocês Nas casas queimadas Elas Aparecem Né? Tem naquelas bolsinhas lá Ou seja Pedaço de arma E essas coisas Vocês podem encontrar Vou dar uma coçada Aqui no meu sovaco Informação bem legal Né? Bem interessante Vocês saberem isso Mas Deixa eu Quentar bugar isso aqui Aí Buguei Mas Né? Você tem chance De encontrar Arma normal Né? Mas só que você Não vai ter chance De encontrar mais nada Né? Só tipo Pedaço de arma Você não vai encontrar Caliper Você não vai encontrar Nada Né? Mas É só por isso mesmo Por isso que eu não gosto Né? De De Dessas cidades Queimadas Aí Beleza Vamos andando aqui Já está quase Aí de noite Né? De madrugada Já está quase De madrugada Já está de noite Né? Na vida real Se for parar Pra ver aqui no Brasil Na verdade 8 horas Ainda Aliás Ainda não Né? 8 horas Já é De noite Deixa eu descer Aqui Vamos ver A gente vai Simplesmente Picotar o meio Aqui Né? Pra que eu vou ficar Andando pelas As ruas Todas aqui Se eu já sei O caminho de volta A gente só tem Que tomar cuidado Com relação A Cavernas Cavernas Deixa eu mostrar Uma caverna Deixa eu mostrar Uma caverna Eu sei que tem Uma caverna Aqui na nossa casa Aqui ó Esses buracão pretos Aleatórios aqui Tem alguma coisa Me vendo ou não? Né? E obviamente Né? É água Né? Mas eu sei que vai ter Água só lá Pra frente Né? Tá vendo? 1, 2, 3 Apertadas de botão Pra frente Uh! Falei da caverna Olha aí Apertei 3 vezes O botão pra frente E Né? Já É Buguei a morte O som da moto Né? Beleza Vamos seguindo aqui Não andem nesses Negócios Acesos Né? Que a gente já acabou Desviado o quarto Nessa frase toda Que eu fui falar Mas eventualmente Eu já vou acabar Caindo em um Que eu sei Não que eu esteja Pensando negativo Né? Mas É que Sei lá Isso é uma coisa Que Querendo ou não Vai acontecer Contigo no jogo Né? Então Olha Aqui tem Bastante Tree Stumps Ali também Né? Que são aquelas Árvores cortadas Pela metade Que como vocês sabem Drop Tem Loots excelentes Dentro dela Né? Tem arma Tem 44 Se não me engano Também E também Acho que tem Calipers Tem a chance De ter calipers Mas é Nossa Nossa É ridícula a chance Acho que é 0,01 Não, não Não é 0,01 É 0,0001 É um negócio Bem assim mesmo Ter chance Tem Aquela famosa frase Ter chance Tem Né? Ou não Você já tem Então vai correr Atrás do sim Né? Mas Vamos então Pensei que aquilo Fosse um urso Ó Já estamos Numa área aqui Mais Propícia Para a vida Né? Que é o tipo Da área Que eu gosto E é o tipo Da área Que você deveria Gostar Né? Caso não goste Tem mais um Buracasso Ali Que casa é essa aqui? Eu nunca vi Esse tipo De padrão De casa Hum Será que tem Alguma coisa legal Aqui dentro? Eu acho Que alguma coisa Me disse Que deve ter Uma Library Ali Mas deixa quietinho Aí a casa Só temos Que tomar cuidado Com a água A água E cavernas Por isso Que você Tem que prestar atenção E andar Nas estradas Só por isso Na verdade Só E eu bati a moto Naquele cacto Ali Vocês podem ver Que minha engine Foi de 93 Para 92 Beleza Beleza Vamos andando Aqui Vamos andando Vamos andando Vamos chegando Ali Às 10 horas E a gente vai Encerrar o vídeo Aí E eu já vou No próximo episódio Eu vou Dar uma cortada Direto lá Para a nossa Base Que também Ninguém merece Mas beleza Vamos andando Aqui Vamos vendo E eu acho Que no dia Seguinte Agora No próximo dia Acho que vai ser Um dia De supply drop Não sei É a de que 3 em 3 dias 5 é o cachorro É eu acho Que é De 3 em 3 dias Bom na verdade Seria 30 Dia 27 Na verdade Seria hoje Então acho Que é bem capaz Que seja amanhã Mesmo Não sei Ou supply drop Não sei Os cachorros São de 5 em 5 dias Então Provavelmente Vai spawnar Um No dia 30 Ou no dia 29 Entre o dia 29 e 31 Eu não sei Qual que é a lógica Certa Eles arrumaram Isso daí Na verdade Então Sei lá A gente pode até Ligar isso aqui Mas a intensidade Dessa luz É tão forte Que eu não enxergo Direito Mas beleza Vou deixar Esse vídeo rolar Mais um pouquinho Para terminar De falar da parte Da programação Olha só O lagão Que tem ali embaixo Então a gente Já está Naquela parte Que a gente Estava olhando Exatamente A gente vai Passar por aqui Que vai chegar lá Bom Com relação a parte Da programação Lá do jogo Que eu falei Dos inimigos E tal Da inteligência artificial Eu sim Eu já falei Para vocês Como eu já falei Para vocês Eu já trabalhei Não trabalhei De fato Mas eu já mexi Bastante Com relação A programação Inteligência artificial E outras coisas Aí também E eu acho Que assim É bem fácil De você programar Jogo Essas coisas Assim Só que você tem Que saber Bastante Da plataforma Que você vai usar Claro Que ninguém Sabe Ninguém nasce Sabendo das coisas Mas assim Se não for você Pesquisar as coisas Ninguém vai chegar Com a informação Para você Talvez Eu até possa Fazer alguns vídeos De programação Para vocês Que na verdade Para ser sincero Com vocês Esse era o intuito Do canal Desde o começo Era fazer vídeos De programação Mas assim Como tem um monte De vídeo De programação Não vou citar canais Aqui Não vou citar nomes Nem nada Mas tem uns canais Excelentes aí Com relação A programação Não exatamente De games Mas sim Programação Em geral E basicamente A lógica Se você consegue Ter uma lógica Para programar Alguma coisa Você Pode trazer Essa coisa Para a vida Digamos assim Ah E por que Então agora Não trouxeram Um teleporte Cara Calma A gente está Falando de jogo A gente está Falando de coisas Que são limitadas Para a tecnologia Da nossa época E é isso daí Ninguém vai sair daqui Criando teleporte Criando Sei lá A pílula Que vai fazer Você sair voando Nem coisa do tipo Beleza Mas bom É isso aí galera Esse vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dropar O seu like aí Certo E é isso aí Falou Valeu Um abraço E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau